Olá, bem-vindos! Hoje eu vou fazer um arranjo de Natal, né, com a flor de papagaio. Eu usei o frisador Folha Larissa, ó, que é esse aqui, e o frisador de Cépula P, que é essa Cépula aqui, ó. Eu vou mostrar como pintei. Eu usei tinta, usei tintas violeta, né, isso aqui é tinta acrílica violeta, tinta PVA verde, maçã. E eu pintei as pétalas das folhas, das flores, as pétalas, assim, ó. Pintando do lado errado, é aqui. Eu coloquei verde maçã aqui, ó, e esfumei aqui pra cima, assim, ó. De um lado e outro. Então, todas as pétalas das flores foram pintadas desta forma aqui. Agora, pra fazer um queimado aqui em volta do verde, isso aqui é o verde cítrico, ó, eu usei o EVA branco pra fazer as pétalas, né, as folhas e as Cépulas serão pintadas com essa aqui, ó, com a tinta violeta. Deixa eu tirar esse excesso de verde aqui, o ideal é lavar o pincel. Ó, então, eu limpo um pouco do excesso da tinta aqui, ó, e vou passando aqui em volta, aqui assim, ó. Ó, então, essas furtinhas aqui eu fiz, ó, pra poder complementar aqui, ó, que é bem fácil de fazer, não é biscuit, nem... E nem outra massa qualquer, depois da outra hora eu ensino a fazer. E aí, vamos iniciar a montagem. Eu vou usar essa linha de tapeceiro aqui, que é uma linha mais forte, aqui, ó. É a linha de tapeceiro. Vou iniciar aqui com as pétalazinhas menores das flores, ó. Eu vou usar seis menorzinhas e daquela maior eu vou usar doze. Das maiores aqui, ó, essas maiores aqui serão doze. Vamos usar um arame galvanizado número dezesseis. E eu trouxe os pestilos aqui prontos, isso aqui é de resina, né, eu pintei aqui com... Pintei com verde primeiro, depois passei vermelho e, por final, amarelo ouro aqui, ó. Vou usar cinco pestilos desse aqui, ó. E vamos prender nosso... Amarrar nossos pestilos aqui, né, no... No arame. Ó, vou colocar uma altura assim, ó. Vou controlar, vou regular a altura aqui. Vou amarrar. Ó, e eu vou colocar três primeiras folhinhas, pétalazinhas aqui, ó. Vou dividindo os espaços aqui, ó. Então, vamos colocar três aqui. Serão camadinhas de... De três. Pegar uns no tamanho só pra controlar aqui. Ó, então ficou assim, ó. E agora eu vou colocar... As outras três intercalando aqui, ó. Os espaços aqui, ó. Agora vamos colocando as outras... As outras doze aqui. Usando as menores primeiras, que encolheram mais, e vou intercalando aqui, ó. E agora todas elas serão colocadas assim, ó. Vou intercalando aqui os espaços aqui, ó. Começam lá. Uh... Um... Uh... 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 Arrematar aqui, ó. Tocinha nossa, põe sete, ela é vulgo, bico de papagaio. Agora eu vou... Passar a fita floral aqui. Vou fazer o acabamento aqui com a fita floral verde. A sépala. Assim embaixo, ó. Agora vamos montar o galho, né? Eu fiz seis flores. Ó, eu fiz seis flores dessa aqui. Fiz cinco... Cinco... Aliás, quatro galhos assim, ó. Com duas folhas cada, ó. Aliás, foi cinco mesmo. Cinco galhos, né? Com essas flores aqui, com essas folhas. E eu trouxe mais umas folhas aqui, ó. Que eu não montei os galhos, mas eles estão só assim. Vou começar, né, a montar aqui. Eu vou colocar um galho dessa frutinha aqui na ponta aqui, ó. Assim, ó. Já vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí eu já começo a prender com a fita floral aqui. Vou colocar também um galho desse aqui, ó. Ele vai ficar aqui perto da frutinha, debaixo da frutinha aqui. Vou colocar uma folha aqui, assim, ó. Ó. Agora, eu venho com o outro, aquele outro galho com duas e coloco aqui, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.